Eu sei que você está aqui, apareça aqui para mim espírito, faça algo aqui que eu possa entender que você esteja aqui, cara olha isso, minha nossa Eu sei que você está aqui, eu sei que você está aqui Vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mas para quem está chegando aqui É a cabana do medo Um lugar hiper mega pancada Há um monte de muito tempo atrás Certo? Ocorreu aqui um trágico acidente O cara acabou sendo queimado Não foi legal Certo? E o lugar aqui Ele é assombrado Faz um bom tempo que eu não venho aqui nesse lugar E eu espero conseguir algo para vocês Não esqueçam de deixar o like Isso é muito importante Eu agradeço pelo carinho e reconhecimento de todos vocês Ok, pessoal? Coloca o like Não custa nada Estou aqui na madrugada Está frio Você é louco? Para ser sincero Minha cabeça já está doendo aqui Só de me aproximar aqui do local Não deu para entrar com o carro aqui Como é o de costume Porque Está muito alto ali o barranco Não tem como entrar Certo? Mas o lugar aqui é obscuro, pessoal Eu já fiz algumas filmagens para lá Certo? Mas o mato também está muito alto Está mais alto que eu aqui o mato Certo? Onde não vai Implicado Não é legal Então é por animais peçonhentos Algo do tipo Eu tenho que tomar muito cuidado Eu não posso arriscar de ir até aquele lugar ali Certo? Deixa eu mirar aqui para vocês verem Olha isso Ok? Lá existe uma cocheira enorme Ok? Já fui Já fiz filmagem lá Mas está muito alto o mato, cara E eu não posso ficar vacilando aqui Num lugar desse Faz muito tempo que eu não venho aqui E eu espero conseguir algo para vocês Ai, minha nossa Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Barulho Estrela Barulho Estrela Como se viesse lá de longe Peço licença aqui do local Não, não é? Não, não é? Tchau. Tem algo aqui. Deixa eu inverter a lanterna aqui, ok, pessoal? Vamos inverter a lanterna aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui de baixo. É bem baixo. Desculpa o jeito, tá, pessoal? É que a coluna não tá legal. Certo? Tô tomando os remédios aí. É obscuro, né? Deixa eu pegar aqui. Olha isso. Você é louco. Muitos anos atrás eu gravei aqui nesse local. Havia uma chave aqui, ó. Cara, essas chaves saíram voando aqui na minha frente, ó. Sumiu pra lá. Muitas coisas já aconteceram aqui nesse lugar. Todas elas foram obscuras. Sendo uma vez que eu gravei aqui, nesse lugar. Havia um colchão. Tem até a marca dele ali. Eu acabei escorregando, torcendo aqui o joelho. Caí, machuquei a mão. Eu vim me arrastando aqui até essa janela. E eu finalizei o vídeo ali mancando. Devido a todas as coisas que já aconteceram. O colchão uma vez aqui pegou fogo nele. E no fogo desse colchão apareceu como se fosse um corpo desenhado nele. Foi impressionante o que aconteceu. Minha primeira filmagem aqui nesse local. O telhado começou a estourar. Achei que tava inteiro. Só a casca. Começou a dar um... Olha aqui, vocês viram. Olha a lanterna, a lanterna. Olha a lanterna, a lanterna. Olha a lanterna, olha a lanterna. Ó, ó. Vocês viram? Tô com a mão aberta, ó. Tô com a mão aberta. Vocês viram o que aconteceu aqui na lanterna, né? Vocês viram aqui, ó. Existe algo próximo a mim aqui? Que já sentiu a minha presença? Olha aqui o jeito que eu tô enrugando aqui o braço, ó. Já sentiu algo? Já me sentiu aqui? Eu sei que voz tá me ouvindo. Tá sugando a energia aqui da lanterna? Se comunique comigo aqui? Não tem a comunicação comigo, eu peço. Não tem a comunicação comigo, eu peço. Existe algo aqui próximo a mim que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? É você que está sugando a energia aqui da minha lanterna? Faça algo pra entender aqui. Se comunique comigo aqui, espírito. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Se comunique comigo aqui, eu peço. Cara, eu vi algo ali. Tá próximo. Cara, tá enrugando minhas canelas, cara. Tá próximo, tá próximo, tá próximo. Eu sei que você tá aqui. Apareça aqui pra mim, espírito. Faça algo aqui que eu possa entender que você esteja aqui. Cara, olha isso. Minha nossa. Cara, impressionante, impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Cara, olha isso. Dá uma olhada nisso. Cara do céu. Olha isso. Olha isso. Cara, impressionante, impressionante o que aconteceu aqui, ó. Olha isso. Música Cara, impressionante pessoal, impressionante isso, olha isso, opa, ai minha nossa Cara, olha isso, olha isso, olha isso pessoal, olha isso cara, cara, eu tô arrepiando, olha isso pessoal Minha nossa, cara do céu Música Música Muito bom Música Cara do céu, impressionante Oh minha roupa Cara, energia muito forte aqui do local Vou fazer o seguinte pessoal Não ia pegar a lanterna não Vou pegar o K2 aqui, estou ligando o aparelho, ok? Vou mostrar pra vocês aqui Olha isso, olha isso Olha isso Olha isso, pra vocês terem uma ideia, olha aqui Olha isso Pra vocês verem Olha o aparelho Olha isso pessoal Olha aqui cara, pra vocês terem uma ideia Olha isso, olha aqui o aparelho Olha o aparelho, o jeito que está aqui Na frente de vocês Olha aqui cara Eu sei que vós estás aqui E já mostrou a sua energia aqui no local Mas o porquê da tua Não libertação Olha isso Olha isso, quanto mais abaixo Mais forte fica Olha isso Vou deixar o aparelho aqui Olha isso Olha isso Vós querem dizer algo pra mim mentalmente aqui? Que eu possa entender da vossa presença aqui nesse local? Olha isso, olha isso, bem em cima, cara, eu pisando em cima, olha isso, eu pisando em cima aqui onde foi queimado, olha isso, cara, cara, tá me embrulhando o estômago aqui, pessoal, tá me embrulhando o estômago, cara, eu tô desligando o aparelho aqui, ok? Minhas pernas começaram a ficar mole, cara, estranho aqui o sentimento, o corpo ruim, opa, 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 calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu pegar a lanterna aqui, ah, eu achei que era algo me observando ali, ó, opa. Olha isso, minha lanterna de testa já foi, cara, existe uma energia muito forte aqui nesse lugar. Se comunica comigo, espírito imundo. Ah, olha isso! Ai, cara! Cara, tá me dando, tá me dando... Tô ficando com a vista escura aqui, pessoal. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui agora, ok, pessoal? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, pra mim deu. Você é louco? Cerca! Cara, não dá, cara. Olha isso! Ai, cara, meu corpo tá dolorido demais, cara. Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. E aí E aí E aí Amém. Amém. Tosses, só memória sobrenatural, não tem placas de identidade, o esforço de uma vida construída, agora apagada, agora pela destruição, vem ser livre. Tosses pedaços retornarão, desintegrados do poupon, tosses pedaços retornarão, desintegrados do poupon. Memória sobrenatural, memória sobrenatural, memória sobrenatural. Memória sobrenatural. Memória sobrenatural.